Bom, eu sou Ana Carolina, eu sou biomédica de formação, eu tenho um mestrado em ciências morfológicas, eu vou para o Reino Unido, vou para a Inglaterra, e aí quando eu comecei a entender o que seria exigido de mim para concorrer a uma bolsa para um doutorado de sanduíche e assim passar um tempo fora do país, eu vi que um dos elementos centrais era a prova de proficiência em inglês. Comecei a pesquisar sobre isso na internet, tive acesso às lives que a Eli faz no Instagram, fiz o workshop da aprovação, como esse contato inicial sobre o que é o preparatório Elisato, sobre o que os módulos te oferecem e o que se pensa numa preparação eficiente. Eu fui convencida quando eu entendi a complexidade da prova, porque quem está de fora, nunca leu e tal, não tem ideia do que é. Pensa que, ah, eu só preciso ouvir bem, ler bem, escrever bem, falar bem, e não é isso, entendeu? Então, quando você me fez entender que havia muito mais coisas atrás disso do que simplesmente fazer bem as quatro habilidades, eu falei, é, a enrascada é grande, eu preciso fazer esse curso. Então, eu sou muito organizada e assim, tem uma outra coisa, a prova é uma prova muito cara, não é uma prova para você ficar de tentativa e erro, tentativa e erro, é muito melhor você investir um recurso em fazer um curso que vai te preparar verdadeiramente para você fazer a prova uma vez só, a depender do quanto você se dedicou, do tempo que você se dedicou, obviamente. Mas o investimento no curso é aquele que vale a pena para você fazer a prova uma vez só. Eu tenho amigos que não fizeram preparatório nenhum, foram fazendo a prova, ah, agora eu já entendi, vou fazer de novo, fizeram quatro vezes e não passaram. Então, eu tinha essas marcas dentro de mim também, eu falei, não, gente, eu vou fazer essa prova uma vez só, uma vez só. E pelos prazos que eu tinha, eu também não tinha chance de fazer outra vez, tinha que ser uma vez só. Quando sai o edital, faltavam menos de dois meses, entendeu? Eu ia, eu achando que eu podia fazer a prova em março, quando na realidade eu tinha que fazer no máximo em novembro. O único momento que eu pensei em não me inscrever foi porque eu achei que faltava muito tempo. E eu fiquei com medo de eu esquecer. Como eu estava assim, em julho, para só viajar em março, eu falei, ah, vou então entrar na próxima turma, porque falta muito tempo. Então, eu posso agora dar um gás nas coisas que eu vou ter que refazer da minha tese, que eu tive que refazer tudo. Quando ele ia abrir a próxima turma, eu abro, eu entro na próxima turma. Mas eu não sei o que que deu, abençoado o sexto sentido, porque eu falei, não, eu vou entrar logo nessa turma de agora, eu não vou esperar a próxima, não. Porque não falta, nunca falta muito tempo. Eu acho que é. Esse é um grande aprendizado. Se eu pudesse, Ana, qual é o aprendizado principal? Nunca falta muito tempo. Nunca é tempo demais. É bem isso. Nunca é tempo demais. Então, felizmente, me bateu alguma coisa que eu entrei logo na primeira turma que abriu, assim que eu te conheci. Então, eu fiz uma organização de horários tentando me desvincular de alguns grupos de trabalho que eu tenho na minha vida profissional. Porque com o ritmo de trabalho que eu tinha, emendando uma reunião na outra, muitos relatórios, muitos grupos de trabalho, não ia ser possível. Então, baseado naquela decisão que eu tomei lá atrás, de que eu investi na minha formação, não. Então, essa é uma decisão que ela tem que permear a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa que falho em confiar em mim mesma. Então, eu diria que a confiança que eu depositei sobre mim mesma era a mesma como se eu não tivesse estudado inglês nunca na minha vida. Entendeu? Porque eu nunca achei que o fato de eu ter estudado inglês a vida inteira pudesse ser suficiente para eu pensar e me atrever a fazer uma prova de proficiência. Entendeu? E quando você começa a realmente conhecer a prova, até eu que não comecei direto pelos módulos da prova, comecei pelo grammar, e que eu fui ver quanta coisa eu tinha esquecido, ou quanta coisa eu realmente nunca tinha aprendido e usava de uma maneira errada, a angústia vai aumentando, a angústia vai aumentando. Meu Deus, eu não sei isso? Eu achei que soubesse. Meu Deus, eu esqueci disso. Meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Tem de tudo isso um pouco, né? Eu estava em reunião online e aqui no sistema atualizando, né? Na reunião aqui atualizando o sistema, atualizando o sistema. Aí uma bela hora atualizei o sistema, apareceu a barrinha, results. Aí eu cliquei nos results. Quando abriu, a minha câmera estava aberta na reunião. Aí eu fiz assim... E a lágrima começou a escorrer. Aí eu estou escutando aqui o pessoal. Ana? Ana? Tá tudo bem? Ana? Aí eu... Gente, vou precisar sair aqui rapidinho, já volto. Tá tudo bem. Não fiquem preocupados. Tá tudo bem. Eu precisava de uma overall mínima de 6,5 e nenhuma band menor do que 6. E aí eu consegui tirar 8 no reading, tirei 8 no listening, tirei 7,5 no speaking e tirei 6,5 no writing. Então foi realmente uma surpresa muito feliz. Eu não esperava tirar isso. Nem achei que o meu desempenho na prova tivesse sido tão bom. mas eu tenho certeza que foi uma combinação de ter acesso ao curso certo, à plataforma certa, com os materiais certos, ter feedback, fazer os simulados, fazer os exercícios e me preparar física e mentalmente para isso, né?